Canoa Shopping apresenta Todo mundo sabe, o filho mais velho é o primeiro O filho mais novo é o caçula O primeiro a gente nunca esquece O caçula é o mais vilão Ei, ei, história é essa? Mandei filho preferido Esse aqui, sempre se metendo no meu Dia das Mães Canoas Shopping A cada 200 reais em compras Você ganha uma lata de chá personalizada Aproveite e também participe Do concurso cultural Chá de Shopping